Música Do quadro Seminovos, hoje eu trago para vocês um subcompacto da marca alemã. Marca essa sinônimo de luxo e esportividade. É isso aí. Hoje, BMW X1 X-Drive 25i 2018. Nos mínimos detalhes. A bordo da BMW X1 X-Drive 25i. É, essa aqui é aquela bem forte, pessoal. E a gente já vai iniciar nosso teste em rodagem. Então, esta é a chave do modelo, é do tipo presencial. Então, para dar partida, chave em qualquer lugar do carro, pé no freio, botão, start-stop, X1 em ignição. Olha aí. Cara, esse quadro de instrumentos dele é bem minimalista, mas é curioso. É um quadro de instrumentos, é um carro... A X1, pessoal, ela é um carro que chama muito a atenção mais para o lado de fora do que para o lado de dentro. Aqui dentro, a tecnologia desse modelo 2018 é mais minimalista. Mas, poxa, te dá um prazer de condução que eu vou já comentar com vocês. E é isso. Olha, sempre fui muito curioso de andar com uma X1, né? E hoje a gente vai explorar esse carro nos mínimos detalhes. E assim, como eu sempre deixo a dica aqui, quando um carro é semi-novo aqui no canal, é muito importante você saber a procedência do veículo. E para isso, é muito fácil. Da sua casa mesmo, você vai acessar o site olhonocarro.com.br Lá, você vai digitar a placa do veículo e escolher um plano de pesquisa. E vai utilizar o cupom de desconto AUTOIGNIÇÃO10. Dando pesquisar, você vai saber tudo da vida passada do carro, desde a sua produção na fábrica até o dia atual. Se o carro teve alguma passagem por leilão, teve algum sinistro, alguma avaria, algum serviço feito em alguma seguradora no país, se ele tem busca-apreensão, parte-documentação, enfim. Se estando tudo verdinho, você vai fazer uma boa compra. Com certeza. E ó, pessoal, eu já estou andando cerca de 20 minutos aqui com a X1 para ter as primeiras impressões com ela. E eu já tenho uma opinião formada aqui. A condução dela é muito nítida, tal qual do Mini Cooper. Por quê? É uma suspensão bem firme, tá? Ela lê bastante as irregularidades do asfalto, transmite aqui para dentro, tá? É uma suspensão bem firme e direta. A direção dela é muito próxima aqui do painel. Você tem regulagem de altura e profundidade, mas ela fica bem rente, reta com o painel, tá? Então você fica aqui numa condução bem esportiva. Os bancos abraçam bastante aqui as costelas. Então você fica encaixado, cara, numa concha mesmo. E as respostas do acelerador, poxa... E é aquele acelerador que ele fica fixo no assoalho. Ele não é aquele que você pisa por cima. Então ele fica pivotado aqui embaixo. Então você acelera assim. Então quando você, cara, você dá uma acelera... Olha! Olha como ela vai! Corta a 6.500, pessoal. A 6.500. É um motor girador. Gira alto mesmo. Então é bem tal qual, pessoal. A condução do Mini Cooper mesmo, viu? Muito, muito parecido. É um carro aguçado. Essa é a palavra certa. É um carro aguçado pra você pisar. Ele te provoca pra isso. Ele te perde isso. Dificilmente você consegue andar com ela no pé morno. Porque é isso, cara. É um carro com apetidão. Ele é aguçado pra você acelerar. É bem isso, cara. É bem isso mesmo. Poxa, é bacana. E esse motor também, ele é uma pérola, né? É um motor que aqui na linha é X-Drive. Porque assim, pessoal, a X1, ela tem a linha S-Drive, que é a tração dianteira, ok? E nós temos... Deixa eu fazer um retorno aqui. E nós temos a linha X-Drive, que é essa aqui, que é a tração integral por demanda. Na S-Drive, o motor vem de 2 litros com 192 cavalos. Aqui é o mesmo motor 2 litros, só que aí já é mais potente, é mais comprimido. Então o que nós temos ali no cofre do motor é um 2 litros turbo flex com 231 cavalos e 35,7 quilos de torque. Isso tanto faz com gasolina ou etanol. O seu consumo na cidade segundo e metro com etanol fica na casa de 6,6 quilômetros por litro e na estrada de 8,1 quilômetros por litro. Já a gasolina melhora bem. Na cidade ele faz 9,4 quilômetros por litro e na estrada 11,4 quilômetros por litro. Esse motor já acompanha a família da BMW, o Mini Cooper, já há muitos anos. É um motor bem validado, bem resolvido. Realmente é um motor que entrega bastante. E ele tem injeção direta de combustível. O seu turbo compressor, ele é de baixa inércia, de geometria variável. Então ele responde muito bem em baixa e também vai se ajustando para comprimir bastante o ar dentro do motor também em altas velocidades. E para ajudar esse motor, nós temos um câmbio aizinho de 8 velocidades com conversor de torque. Que empurra aqui a X1, que tem 1540 quilos. Então ela fica no fator de peso-potência na casa de 6,7 quilos para cada cavalo. Então é um motor bem assim na medida para você ter uma tocada, poxa, dinâmica, cara. Porque qualquer coisa abaixo de 7 quilos, o carro fica esperto. E você dá um kickdown e pisa, ó. 6,5 mil, passa a marcha, cara. Cresce. É um motor disposto, muito disposto. Essa é a palavra. É como eu disse, é um carro aguçado. Aguçado para performance, sem dúvida nenhuma. E a X1, pessoal, quando ela veio aqui para o Brasil, ela veio na categoria de SUVs compactos, né? De fato, ela é um SUV compacto. Só que na primeira geração, se vocês lembram, ela parecia mais uma Station Wagon, por conta que ela era bem baixa e comprida. Parecia mais uma Station Wagon do que um SUV. Essa aqui, já 2018, é a segunda geração. Aqui, ela adotou da nova plataforma. Ela teve dimensões maiores, então ela ficou mais alta do chão. Ficou mais larga. Então, ela ficou muito próxima da X3. Eu mesmo, quando eu bato o olho numa X1, vindo assim de frente, eu tenho... Geralmente, eu me engano. Geralmente, eu acho que é uma X3. E é uma X1. Elas ficaram muito, muito equiparadas de tamanho. Isso foi bom para a X1, porque antes ela era muito minimalista. E agora, não. Ela realmente, no meu ver, ela ficou bem enquadrada, sim. Agora, com essa nova plataforma, em um SUV, né? Mesmo assim, é um SUV compacto ainda. Que vai concorrer aí com a Audi Q3, principalmente, né? Sou a rival de peso e entrega por igual. As duas, realmente, cara, entrega bastante. Já tive o prazer de engenhar várias Q3 e realmente é uma briga bacana. Só que a linha da BMW, ela sempre tende a ser mais esportiva, do meu ver. A Audi tende a ser uma linha mais clássica. E a BMW mais jovem, mais esportiva, de fato. E olha, como eu disse, aqui dentro é bem minimalista mesmo, né? E ali na frente, aqui da nossa X1, percebam que o conjunto óptico, ele é em dupla parábola, todo em full LED, pessoal. E tem uma assinatura ali, inconfundível, né? Que são os anéis em LED, que isso chama muita atenção. De longe, você sabe que você está vindo uma BMW, né? Já é característico. E a grade desse modelo 2018, na X1, também cresceu. Ficou uma grade bem maior, já característico da BMW, né? O duplo rim ali na frente, que o pessoal conhece. Bilateral, nós temos nessa linha X-Drive 25i, grandes rodas de 19 polegadas, pessoal. Diamantada, né? Em bitom, que realmente deixa ela bem esportiva mesmo. E na traseira, o conjunto ali de lanternas, com bastante volume, e essas linhas de assinatura noturna em LED, também, inconfundível, da linha BMW. A abertura do porta-malas, ela é elétrica, tá, pessoal? E o porta-malas dela tem 505 litros, com o tanque de 61 litros. E o step é de rodagem temporária, que vai te dar segurança de rodagem de até 80 km por hora. E aqui dentro, pessoal, como eu disse no início do vídeo, nós temos características aqui mais minimalistas. Mas eu posso te garantir que, poxa, esse painel todo analógico, iluminação vermelha tradicional da BMW, com essa condução de volante muito próxima, reto com o painel, te dá uma condução realmente bem esportiva. Tem o seu prestígio, com certeza. Porque quando você tem muito painel em TFD e tal, você tem, claro, a tecnologia mais atual. Mas aqui, parece que ela entrega uma esportividade mais raiz, de fato, sabe? É bacana também, tá? Tem o seu valor, com certeza. A multimídia, ela também é bem minimalista, bem pequena, mas nós temos aí a conectividade, né, com mapas. Então tá aí, você tem o mapa bem servido e bem atualizado, te dá aqui toda a parte de postos de gasolina, radares, também tá funcionando bem bacana mesmo. Mais abaixo, nós temos toda a parte de comando de mídia e também o ar-condicionado digital, pessoal. Que aqui é de duas zonas, tá? Então ele funciona muito bem, tem saída de ar-condicionado para os ocupantes de trás também. No meio do console, aqui nós temos toda a questão e-drive, que é onde você controla a multimídia, né? Então você controla tudo por ali, já é bem conhecido da linha da BMW isso. Nós temos o controle de tração e estabilidade, os modos de condução, que vamos testar isso em rodagem, que eu quero ver como que vai se comportar esse motor 25i no 0 a 100. E o freio de mão aqui também, olha, é eletrônico, então é um carro 2018, mas tem aí bastante tecnologia nessa linha X-Drive 25i. Os bancos, as imagens falam por si só, é um banco em couro com costura vermelha, aqui fica bem esportivo, grandes abas. Nós temos prolongador aqui para as pernas, é um banco que abraça bastante. Ali atrás também tem bastante conforto para quem vai nas laterais. Ao meio nós temos um túnel central alto, então quem vai ao meio é uma pessoa mais de baixa estatura com a perna dividida. E esse carro aqui, ele faz parte do quadro semi-novos aqui do canal, que é para aquela pessoa que prefere de comprar um carro já em rodagem, com uma certa desvalorização. E aqui no canal nós deixamos bem claro o índice de desvalorização de cada modelo. Então assim, esta unidade, essa X1 25i, há três anos atrás, na ocasião, em 2018, 0 km, o seu preço comercial era de R$ 219 mil, pessoal. Passado três anos, esta unidade aqui, semi-nova, então o seu preço comercial à pedida na revenda Fórmula 7 Multimarks é de R$ 168.900. Então nós tivemos um acumulado de desvalorização nesse período de 22%, ficando na média de 7,3% ao ano. E olha pessoal, diga-se passagem, este carro aqui está abaixo da FIPE, pois a FIPE desse carro aqui, agora nesse mês de julho, é de R$ 174 mil. Então uma ocasião de negócio, você com R$ 168.900, sai dirigindo uma BMW X1 X-Drive 25i. Olha, eu estou a 100 km por hora, em modo drive, a 1.600 giros. Vamos testar as reduções? Baixando uma, a M7, então ela estava numa D8. M6, M5, M4 entrou, M3 entrou a R$ 3.400, M2 entrou a R$ 5.000, vou pisar. Olha, passei marcha, M3, M4 e já chegou a R$ 110 aqui na subida. Poxa, o cara lá está com pressa, eu estava na esquerda aqui, ele costurando, costurou os caminhões, deixa ele, deixa ele. Então pessoal, percebam que o carro, poxa, aceita reduções, que isso é bom, aceita bastante reduções. Iniciando o nosso teste de performance, eu vou sair com ar-condicionado desligado, controle de tração e estabilidade desligado, modo Sport. Olha só pessoal, os números que colhemos aqui com o nosso teste. Então aquela velocidade controlada dentro da cidade, de 0 a 60, ela leva 3.48 segundos. E o 0 a 100, em 7.59 segundos. E percorre 125.61 metros. E para parar ela, sem a 0, ela leva 2.94 segundos e percorre 41.89 metros. Olha aí, os números da nossa X1, X-Drive 25i. É como eu disse, o carro ele é dinâmico, né? É um carro de mais de 1.500 quilos. Fazer algo na casa de 7 segundos, o 0 a 100, são bons números. É um carro divertido, é um carro que tem pegada sim. Com certeza. Aí pessoal, estamos chegando ao final do nosso teste, aqui com a X1 25i, pessoal. É um carro curioso, um SUV compacto que, poxa, tem a sua beleza, tem a sua esportividade, com certeza, sem dúvida nenhuma. Um carro muito legal, cara, muito legal mesmo. Tá bom? Dá licença que eu vou pegar aqui para fazer o abraço da semana, que eu tenho pedidos de salves aqui no canal. Então fica a dica aí, pessoal. BMW X1 na versão 25i, tá bom? E o abraço da semana hoje vai para três que pediram salves aqui no canal. Que é Iron, de Redenção, no Pará. Alessandro Cabral, de Londrina, no Paraná, aqui pertinho. E Lucas Matz, do Maranhão. Então tá aí, atendido o pedido, pessoal. E até a semana que vem, com mais um vídeo novo aqui no canal. Auto-ignição, valeu? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti